Música Juena ticuna, na língua ticuna, significa a onça que pula no rio. É uma cantora amazonense, com uma voz doce, que ao mesmo tempo traz a força da raça ticuna. O cantar surgiu na adolescência. Aos 14 anos descobre a arte e, através do canto, convive com as memórias da aldeia, da força dos ancestrais e da relação com a avó, figura marcante no seu desenvolvimento artístico. Música Juena canta a vida, a força do feminino espelhado na sua mãe, Watmanã, que significa a revoada das araras e que é cantora do grupo Watmancã. Música, ela sempre esteve comigo, porque minha mãe é cantora e eu aprendi a cantar com ela e, assim, como ela aprendeu a cantar com a minha avó e como a minha avó aprendeu a cantar com seus antepassados. Música, da avó Nurena, que significa Havaí, instrumento de sementes, herdou a tradição ticuna, o respeito e a ligação com os antepassados. Música, entre os parentes, encontra a força para imprimir no seu cantar uma resistência, equilibrando as tradições com os sonhos da floresta. Música, do clã da onça, herdou a força de lutar pela valorização cultural do seu povo e das demais etnias. Eu canto para o movimento, né, eu canto o meu trabalho como cantora, essa ligação que eu tenho com a música é cantar para o parentes, né, sabe, que a gente tem que valorizar e dizer quem nós somos. A saudade da comunidade Mariaçu, no Alto Solimões, dá um toque peculiar às suas canções na língua ticuna, que não deve ser esquecida para que os jovens cresçam reconhecendo as suas raízes. Essa força que tem dentro de mim é a força da luta do meu povo e com canto eu vou levar a minha língua e ser exemplo ao mesmo tempo para as crianças, para manter, para dizer que nós somos isso, que nós somos indígenas, identificar a nossa cultura, afirmar quem nós somos. A mulher e a mãe abraçam a cantora, despertando a juventude da velha anciã que habita no orgulho de ser índia. Essa força de cantar vem do Joi, do Ipi, Aikna, dos Maíra, eles que dão força para mim quando eu entro no palco, quando eu canto para o público e quando eu canto somente para os meus parentes. De seres vivos que na terra ainda Demarcação já Demarcação já Demarcação já E aí